Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de ver Como posso sonhar Sonho feito de brisa Seu avento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço O meu viver Solto a voz Na estrada Já não quero parar Meu caminho é de ver Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou fechar o meu prato Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço O meu viver E se não der, não vou sofrer Eu não quero mais a morte